Tchau, tchau, graças! Gente, olha isso! O que você está gravando, hein? Oi, gente! Estamos lá no trem, gente Estamos indo Pra acampar, lá no Capogado, gente É meu amor Sim, ela está gravando o vídeo Porque é meu aniversário É o tom, o homem do dia, gente É meu dia hoje Eu te amo Eu te amo, amor É isso, gente! Estamos indo lá pra Palermo Vamos acampar lá no Capogado, gente É muito, muito lindo, uma montanha Espero que vocês vão gostar É meu aniversário, então Não se esqueça de deixar um like, se inscrever lá no canal, gente Eu tenho uma surpresa aqui Meu bolo! Você vai ver meu bolo, gente Vamos lá! Gente, estamos indo lá pra estação Estamos lá na estação Vamos lá pra plataforma nova, gente Porque tem a estação de Esferacavalo Espera a cavalo! Pra ir pra capogá-lo, gente. Com o bolo sempre na mão. É o modo mais fácil de chegar no campinho, gente. Vamos lá! Música 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 Olá, gente! Gente, tá ventando! Muito! Não, tá ventando! Não, tá ventando! Música Chegamos! Chegamos! Aqui onde a gente vai acampar. Lá no capogá-lo, gente. Vou mostrar a montanha pra vocês. Sim, gente, é lindíssimo! Sim! Mas hoje tá ventando demais. Tem umas ondas a tremendo pelo mínimo, Enorme, gente! Gente! Então, hoje não vamos acampar, porque é meu aniversário. Minha namorada me convida pra acampar nessa montanha, gente, esplendida. Por isso tem meu bolo! Gente, ele já chacoalhou tanto esse bolo! Que era pra ser um bolo surpresa. Vai ser bem surpresa mesmo! Vamos lá! Mas antes disso, gente, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Por favor! Tem que fazer, gente! Se inscreve lá! Olha que lindo! Comenta aí como é seus roles de camping porque eu não sou louco, gente! Olha isso! Tchau, tchau! Fechou, gente! Tá tudo ready lá! Tá começando a chover, gente! É nesse momento mesmo! Gente, vamos abrir o bolo surpresa do Red pra ver como está! E cantar parabéns porque vai começar a chover! Sim, gente, vamos fazer isso! Eu tô com muita vontade, ó! Vamos lá! Vamos lá! Gente! Bom dia! Meu amor! Olha, gente! Oh, meu Deus! O que aconteceu? O que passou? Epistáquio? Oi! Eu tô com muita vontade, gente! Eu amo o bolo! Vamos, meu amor! Obrigado! Obrigado, gente! Pra estar aqui comigo! Com o meu! Com seu Red lá no camping! Gente! Começou a chover lá fora! Sim! E aí a gente entrou aqui pra terminar de comer o bolo do Red É uma maravilha, gente! É uma maravilha, gente! Não aparece mais! Ótimo! E aí Tá super Türk! e aí e aí E aí E aí Gente, é isso Time to go now Tempo pra ir pra casa, gente Sim, vamos lá Gente, espero que vocês tenham aproveitado o camping com a gente Espero que vocês tenham curtido o lugar É lindo aqui, não é, meu? É lindo, gente Tem que deixar lá no comentário, lá em baixo O que vocês acharam desse lugar, gente Sim, meu, aqui é muito lindo A gente amou Já limpamos lá o local do camping Tá lá, gente Pegamos todos os lixos, gente Fica a dica, tem que limpar tudo Tudo aqui, ó, na minha bolsa E é isso, gente Por favor, se inscreva no nosso canal Deixa um coração Deixa um like Aí no vídeo Sim, gente É muito importante pra nós Sim, sim, sim A gente fica muito feliz quando vocês fazem isso Sim, você não imagina, gente Muito, muito de coração É isso, gente Vamos pegar o trem E até a próxima, né? Até a próxima Tchau